Se eu quiser saber quantos clientes compraram no mês corrente, aqui, por exemplo, em fevereiro de 18, quantos clientes fizeram uma compra, ao menos uma compra nesse mês? A gente pode, vou criar essa medida, clientes compra, vou chamar, com o ponto direito ali, nova medida, vou chamar de clientes compra. Então, quem é que esse cliente compra é a contagem distinta, lá da FATO, do SMQ, do código do cliente, da FATO, tem que ser da FATO, não pode ser da dimensão, porque na FATO estou garantindo que ele comprou. Então, está aqui. Então, essa é quantos clientes efetivamente compraram em cada mês.